A Guiné-Bissau é uma maioritária agrícola, um país agrícola. E não temos grandes agricultores latifundiários. Temos agricultores de subsistência. 80% da população vive da agricultura. Nós tínhamos, após a independência, a superfície onde enquadrávamos agricultores para a produção de algodão. Mas essa produção não era de grandes empresários, mas os camponeses mesmos, que se juntavam e produziam o algodão. E isso trazia, de facto, benefício para eles. E não se utilizava agroquímicos também. Era mais ou menos agricultura orgânica, sem utilização de agroquímicos. Hoje em dia, continuamos com essa filosofia de ajudar os pequenos agricultores nas suas áreas, em vez de tentar juntar agricultores em grandes superfícies para poder utilizar. Porque ali seria necessária a utilização de mecanização, de tratores para lavoura. E nós sabemos também, claro, que é preciso de produzir mais, de modernizar a agricultura. Mas essa modernização também traz consequências. Há um fenômeno que nós estamos a viver atualmente na Guiné, que é a monocultura de caju. As pessoas, em vez de, de facto, ir fazer lavoura como costumavam fazer, refugiam-se na plantação de caju. Isso não é benefício, não beneficia o solo. Porque se houvesse, portanto, espaçamento, poderia-se, por exemplo, plantar milho ou outras plantas que poderiam até feijão enriquecer a terra. Mas isso não acontece. E este ano tivemos crise. Porque no ano passado não se conseguiu exportar. Nós produzimos castanha de caju, mas não transformamos na Guiné. É só para exportar. Exportamos castanha em bruto. E isso também não é bom, porque nós podemos ter pequenas unidades de caju no país. Mas nós não temos. Grandes produtores de sementes concentram-se em produzir só algumas variedades, negligenciando outras. Estamos a perder essas variedades. Estamos a perder variedades resistentes que os camponeses de anos na história produziram e sofreram seleção natural e depois os camponeses mesmo fazem seleção, mas de uma maneira bem ordenada. Com o surgimento de sementes transgênicas, claro que há rendimentos, talvez resistam a certas doenças, resistentes a certas pragas e resistentes a todos os camponeses. Mas estamos a prejudicar também os camponeses, porque estão a perder as suas sementes que eles costumavam. Essas sementes são resistentes ao ambiente, ao solo, que eles cultivam essas sementes. São resistentes à salinidade, resistentes a certas pragas e resistentes justamente à diversidade natural que podem fazer. Essas sementes que os camponeses utilizam. As sementes híbridas, como já disse, são vigorosas, podem resistir a certas doenças, mas também não são assim tão resistentes como aquelas sementes de fato originais que os camponeses utilizam. A Guiné-Bissau, durante a luta de libertação, Amílcar Cabral deu muita importância à mulher. E sempre dizia que a mulher é parte integrante da sociedade. E a nossa luta não podia ter sucesso sem, de fato, integrar as mulheres. Então, em 1961, criou-se uma organização de mulheres, ainda durante a luta, chamada União Democrática de Mulheres, de Guiné. E essa organização era braço do PIGC, da massa do PIGC, mas também que lutava pela emancipação da mulher. Depois da independência, a organização continua até hoje. E as mulheres estão muito ativas na Guiné. E esse processo de luta de libertação ajudou muito a consciencialização das mulheres, na participação. Como parte está a lutar para, de fato, ter um papel de relevância no lugar de tomada de decisão. E não é só porque é mulher para preencher. Ah, temos X homens, a falta, vamos tomar uma mulher para preencher. Não. Ela tem que ter também uma formação e tem que estar apta para desempenhar na pé de igualdade com o homem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto